Camisa de time, escrito meu, vulgo nas totas Favela tá linda, é o bonde dos pé na porta Que passou dificuldade hoje, quanto as nota Para de papo, furado e de ideia torta Invejoso sai da bota e deixa nós viver Corria trazendo ateu, já faço ela correr Partido, condomínio, sabe que nós dá perdido Quer se envolver com o bandido, 013, DDD Maloqueiro chique, hoje muda até olhar Tapete vermelho, joga aí pra eu passar Aí sinal é bag, quero ver eles pegar É fuga na viatura com a roda porra Vivendo e vivenciando várias pitas Lembrei que na antiga, era de calço ou emprestado Gold no meu presente, é bom mesmo meu sapato Mas não ia colar se eu não tivesse um centavo Bico sujo quando eu precisei de ti Quando eu tava aqui, no fundo do poço Hoje mudou tudo, até parece outro mundo Tô de juro na face e cordão de ouro Tiro uma fotinha antes pra postar no Insta Gold no meu copo, pega água colorida Hoje é resenha privada, calça invertida Quando me vem, vem de vestido e sem calcinha Camisa de time, escrito meu, vulgo nas pota Favela tá linda, é o bonde dos pé na porta Quem passou dificuldade hoje, quanto as nota Para de papo furado e de ideia torta Invejou, sai da bota e deixa na TV Corri atrás da nota e hoje é fácil ela correr Partido com o domínio, sabe que nós dá perdido Quer se envolver com o bandido 013, DDD Maloqueiro chique, hoje muda até olhar Tapete vermelho, joga aí pra eu passar Aí sinal é bag, quero ver eles pegar É fuga na viatura com a roda pro ar Vivendo e vivenciando várias pitas Lembrei que na antiga era de calça ou emprestado Gold no meu presente é balmeiro meu sapato Mas não ia colar se eu não tivesse um centavo Viu que surge quando eu precisei de ti Quando eu tava aqui no fundo do poço Hoje mudou tudo, até parece outro mundo Tô de juro na face e cordão de ouro Tiro uma fotinha antes pra postar no Insta Gold no meu copo, pega água colorida Hoje é resenha privada, calça invertida Quando me vem, vem de vestido e sem calcinha DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas